Que aqui ninguém é mais do que ninguém, nós somos todos diferentes. E isso não dá a ti o direito, nem a nenhum de nós, de dizer que X, não tens talento. Até podes dizer, mas utiliza as palavras certas. Eu aqui posso fazer o que eu quiser. Exatamente, ou podes é rebaixar o outro. E depois não és tu que vais decidir, se eu vou sair ou se vou ficar. Eu não estou a decidir, tu vais sair dele. Eu faço o jogo que eu quiser aqui. Se tu não gostaste, tudo bem. Não queres falar comigo, não falas, é tu a ser. Primeiro, eu... Para mim está tudo bem, para mim está tudo bem, eu estou a falar. Agora posso? Pode, fala. Eu aqui posso te dizer o que eu quiser e o que bem me apetece. Tipo, não me faltando ao respeito, que eu acho que não faltei na situação em questão que foi. Agora quero-te a ti decidir o que tu tens em relação a mim. Pá, queres falar comigo que falas, não queres falar, está tudo bem. Pronto, se eu não tivesse a falar contigo, não teria feito no pós-gala. Porque eu já havia o EBA Play no conselho antes e mantive-me... Agora também me deixas falar. Desculpa, desculpa. Mantive-me exatamente igual contigo, porque como eu disse, eu não vou guardar rancor de uma coisa da qual eu não acho que faça qualquer sentido, não achei bonito. Se o teu jogo parte por isso, se o teu jogo vai ser nessa linha, se tu estás no jogo, tens que falar mal e tentar inferiorizar e baixar as pessoas, isso capta a ti decidido, não sou eu que vou interferir, não sou eu que vou decidir a tua estadia aqui na casa, ainda não tenho esse poder. tens de toda a sorte do mundo, acredita que é de coração, mas espero que repenses, porque falar mal dos jogadores e tentar puxar o pior lado deles ou rebaixá-los pelas fragilidades que eles têm, não há um jogo bonito, desculpa. Ok, é a tua opinião e vale o que vale. Exatamente. Quando eu tiver de sair, não serás tu a decidir. Exatamente. E também se decidisse, se calhar não era a tipo de escolher. Já sabe que pode continuar a falar sobre este...